E a gente começa a edição de hoje falando sobre as Olimpíadas. As seleções já começaram a chegar aqui em Manaus nesse fim de semana. A partir do próximo dia 4 de agosto, a Arena da Amazônia vai receber seis partidas de futebol envolvendo oito equipes masculinas e seis femininas. Aliás, femininas e masculinas. Entre elas, quem vem jogar aqui é a seleção olímpica brasileira. A delegação de futebol olímpico da Suécia foi a primeira a desembarcar em Manaus, por volta de duas horas da tarde de sábado. Depois, os atletas seguiram direto para o Tropical Hotel, na zona oeste da cidade. O primeiro desafio da equipe sueca vai ser na quinta-feira, dia 4, contra a Colômbia, na Arena da Amazônia. O goleiro da Suécia disse não conhecer muito bem os colombianos, mas sabe que os adversários são fortes individualmente. Mas, para o técnico da seleção sueca, o que está deixando eles preocupados mesmo é o forte calor do verão amazônico. Segundo ele, os treinos vão ser intensos, para que o desempenho em campo não caia. A seleção olímpica japonesa também chegou no sábado e teve uma recepção calorosa da torcida no aeroporto Eduardo Gomes. Para o cônsul-geral do Japão em Manaus, o jogo da seleção japonesa na capital amazonense vai servir para fortalecer ainda mais as boas relações entre os países, em especial com o Amazonas. A madrugada de domingo foi a vez das seleções colombianas desembarcarem em Manaus. Também teve uma recepção calorosa e, apesar do atraso no voo do cansaço, os jogadores corresponderam à tietagem da torcida. O time masculino fica em Manaus para enfrentar a Suécia e o feminino seguiu para Minas Gerais, onde tem duas partidas agendadas no Mineirão. O time masculino fica em Manaus para enfrentar a Suécia, onde tem duas partidas agendadas no Mineirão. O time masculino fica em Manaus para enfrentar a Suécia. O time masculino fica em Manaus para enfrentar a Suécia. O time masculino fica em Manaus para enfrentar a Suécia.